Pensar no próximo jogo. Passando o jogo do Fluminense domingo, a gente pensa no próximo adversário. Então, acho que o mais importante vai ser a gente pensar assim, até porque vamos ter alguns confrontos diretos ainda no Brasileiro. Alguns dos adversários vão se enfrentar ainda também. Então, a gente tem que se preocupar com o nosso trabalho, com o nosso papel, manter o nível de atuação igual foi ontem. Então, a gente tem que começar a pensar sempre no próximo adversário para que a gente consiga trazer as vitórias e aí sim, mais na frente, a gente começar a desenhar aquilo que vai aparecer para a gente. Fagner, boa tarde. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que é essa vitória, uma vitória pode fazer num grupo, um ambiente mais leve, mais calmo, mais tranquilo, depois dos últimos dias muito conturbados. Se é isso mesmo, uma vitória capaz de fazer tudo isso e apresentasse para a gente o mini Fagner que está do seu lado aí, lateral direito. Não, já falei para ele ser atacante. Atacante, né, melhor. É, dizem que ganha, né? Então, já falei, né? Atacante. Então, uma vitória é sempre importante, né? E o mais importante é uma coisa que eu tenho comigo que, tanto na vitória quanto na derrota, você tem aprendizados. Mas é muito mais fácil e muito mais gostoso você aprender e corrigir os erros quando você ganha. Então, foi uma vitória importante, a gente precisava de uma vitória. O mais importante é que, além da vitória, veio a classificação para uma próxima fase de Copa do Brasil. Então, agora, te dá uma tranquilidade de dois, três dias para você já trabalhar para o próximo jogo. Mas a gente sabe que no Corinthians você tem que estar sempre no seu limite, né? Então, você tem que buscar já ganhar o jogo de domingo para te dar mais uma tranquilidade, te dar mais confiança. Então, a gente espera também que o torcedor compareça ao estádio, que nos ajude. Que a gente, dentro de campo, vai tentar fazer o nosso melhor para trazer os três pontos. Falando justamente do torcedor, o Corinthians divulgou há poucos instantes uma nota oficial, remanejando toda a estrutura do estádio por conta da punição do STJD. O setor norte ali realmente vai ter que ficar vazio. Os torcedores que já compraram ingressos ali vão ter que ir para o setor leste. Torcedores organizados vão ter que devolver os ingressos para terem o dinheiro de volta. Enfim, como é que vai ser jogar na Arena Corinthians pela primeira vez com esse lado ali onde ficam os organizados, que normalmente é o lado mais barulhento do estádio, vai estar vazio contra o Fluminense? Ah, faz parte. Agora, tenho certeza que os outros setores vão estar cheios e vão estar empurrando da mesma forma. Espero que no próximo jogo, sem ser esse, quando acabar a punição, que a gente tenha o apoio da torcida de novo. E procurar fazer um grande jogo, independente do que esteja vazio aquele setor, a gente procurar fazer um grande jogo. Como eu falei, a gente tem que pensar em jogar jogo, mas o Fábio tem uma coisa, uma vantagem, que ele já conhece o clube há muito tempo, ele conhece cada jogador que está aqui, ele ajudou na época que foi começar o ano a trazer o A ou o B, então ele conhece cada característica de cada atleta. Então, ele teve uma escola, muito lá de trás, desde o Tite, aprendeu muita coisa, com os profissionais que aqui passaram, ele teve muito aprendizado. Então, tenho certeza que tudo aquilo que ele passar, o que ele buscar passar para nós, a gente procurar fazer para ajudá-lo também. E com certeza o Corinthians que vai estar ganhando com isso. É difícil a gente apontar erros, eu acho que todo ser humano está sujeito a acertos, a erros. Nós, como atletas, erramos. O treinador está sujeito a erros. Então, é difícil você apontar um único erro. Eu acho que foram fatores, uma série de fatores que foi fazendo com que a coisa, infelizmente, não deu liga, não conseguiu os resultados e, infelizmente, acabou acontecendo a demissão. O principal fator, acho que, principalmente no jogo de ontem, a gente conseguiu ver, foi o apoio dos dois extremos, que jogam pelas beiradas. Que, muitas vezes, eles estavam cobrindo os laterais, estavam do lado dos laterais, fazendo a dobra de marcação. E tiveram força para chegar na frente e criaram situações de gol. Então, acho que o mais importante é todo mundo saber que, desde o centroavante até o goleiro, todo mundo tem a mesma função de marcar. E, na hora de atacar, todo mundo tem a mesma função também, para um ajudar o outro. E conseguir fazer um conjunto forte para não sofrer gols. Para trás, óbvio que o cara vai tentar ir nas duas competições, mas se você tivesse que escolher focar na Copa do Brasil, para tentar um título, salvar essa temporada, ou ir em alguma coisa mais garantida, que seria ficar entre os quatro no Campeonato Brasileiro, o que você preferiria fazer? Eu falei isso ontem também, a gente tem que jogar de acordo com aquilo que a gente tem hoje. Então, nós temos uma possibilidade de estar no G4, temos uma real possibilidade de chegar mais longe na Copa do Brasil. Então, nós temos que pensar jogo a jogo, fase a fase. Então, a gente não pode jogar toalha em nenhuma das competições, até porque nós temos condições, tanto de, no Brasileiro, chegar no G4, quanto na Copa do Brasil, você chegar numa final e ter uma condição de título. Então, pensar jogo a jogo. E o momento vai dizer muito também. O Carilli, ele tem muito essa linha do Tite, ele mesmo disse aqui em entrevista coletiva. Só que o Tite, além de, taticamente, ser um treinador à frente da maioria, ele também tinha aquela questão dos bastidores, de blindar essa equipe do Corinthians, coisa que o Carilli ainda não tem, já que ele está começando a carreira de treinador. Até que ponto isso é importante para o jogador atuar mais confiante, mais tranquilo no gramado? Esse treinador que, além de conhecimento tático, consegue trabalhar bem nos bastidores e blindar os jogadores? É importante cada atleta também ter a sua parcela de responsabilidade. Então, o Carilli hoje, ele está como um interino, mas a gente tem que cumprir aquilo que ele passar para nós nos treinamentos. E dentro de campo, as funções têm que ser divididas. É o atleta executar bem aquilo que ele passa, e a gente procurar entender tudo aquilo que ele está passando, para a gente executar da melhor maneira possível. Fagner, minha pergunta é até parecida com a dele. O Carilli veio aqui e disse que vai seguir os passos do Tite, que é o treinador que ele se espelha. Eu queria saber o que o Carilli tem de Tite, seja taticamente, seja de vestiário, de palavra, enfim. Tem bastante coisa, até porque eles trabalharam muito tempo junto. Como ele mesmo já gosta do perfil, já gosta do método, do estilo. Tem muita coisa que ele já segue, já tem como escola. Então, tenho certeza que, se ele continuar nessa linha, ele tem tudo para ter um futuro brilhante. Fagner, ontem ainda, também conversando com o presidente, a gente falava sobre o desmanche, e aí ele disse que pouco sabe, mas ele não perdeu todo mundo, que ele conseguiu segurar o Rodriguinho e o Fagner, ele disse. O Rodriguinho, ele já mesmo colocou que foi a proposta do Fenerbahçe. Qual foi a proposta para o Fagner, que o Fagner não aceitou, ou que o presidente não aceitou? Se você pode dar esse detalhe. E se, com essas seguidas convocações agora, você já está imaginando que vem nessa próxima janela algo bom para você? E se é teu plano que o Henrique possa voltar a crescer na Europa? Sinceramente, para mim, não chegou nada. Pode ser que tenha chegado direto para o clube e o clube blindou. Eu, sinceramente, estou com a minha cabeça bem tranquila. Como eu sempre falo, eu procuro estar sempre vivendo o dia a dia, procurando melhorar, procurando evoluir, fazer boas partidas. E em dezembro, vou curtir minhas férias e tenho contrato longo ainda. Então, não tem como a gente precisar o que vai acontecer, mas minha cabeça está tranquila.